Oi gente, olha cá estamos, deixa eu dizer para vocês, semana de Black Friday, mas nós não aproveitamos a Black Friday porque nós já tínhamos comprado bastante coisa, nós compramos pouca coisa de eletrodomésticos, mas enfim depois eu vou mostrar isso melhor para vocês em outros vídeos que eu vou mostrar os itens de casa, mas a gente está indo agora numa loja que diz que lá tudo é barato e essa loja foi indicação de seguidor, indicação de inscrito, certo? É a loja Poupeuro, não sei se é assim que fala, certo? Fica numa cidade vizinha aqui chamada Hermesinde no momento eu estou em São Mamedes de festa, que eu vim resolver uma coisa e eu estou indo lá em Hermesinde agora para conhecer essa loja e mostrar para vocês, convidar vocês para ir comigo nessa loja Já se inscreve no canal, deixa aqui o seu like nesse vídeo e vamos com a gente Ó gente, essa loja que a gente está indo, ela fica numa cidade aqui vizinha chamada Hermesinde E... como é que eu posso dizer? A gente já esteve em Hermesinde, a gente fez uma visita a um apartamento lá, lembra Jair? Quando a gente estava pesquisando ainda apartamentos para rentar, certo? Mas foi a única vez que eu estive lá, o Jair já esteve lá outras vezes Eu acho massa se fossem essas saídas, porque tudo é muito novo para a gente ainda, né? Tudo é muito novo para a gente Então, essas saídas é legal porque a gente vai conhecendo Conhecendo o lugar, devagarzinho a gente vai conhecendo E é legal esse momento de descobertas também, eu acho muito bacana E o sol que hoje está belíssimo Outra coisa que já é notável é que as árvores, ó, já perderam as folhas O outono está indo embora, está chegando o inverno Ai gente, olha isso A velocidade máxima, 120 km, né? E a mínima, 50 A mínima, 50 120 km por hora Ó, esse caminho aqui vai estar braga, né? Legal Vamos lá Música 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 Olha gente, chegamos a Hermesende É bonita, aqui a gente tem um mini preço Não sei se eu vou conseguir mostrar mais, já passou Por favor, aqui é tipo um shopping Eu acho É Aí eu vou ser bem honesta pra vocês Os lugares que eu passei já por aqui Toda essa região, assim, do distrito do Porto Não foram muitos, mas onde eu fui eu moraria em qualquer um desses lugares Né, Joelis? Não sei, assim, claro que tem que ver a experiência, né? Ninguém sabe como que é viver de fato Mas à primeira vista eu moraria em qualquer um desses regiões Aqui é uma zona muito curtinha também Música Um gatinho Um gatinho Bora, meu povo O que acabou de acontecer? A gente andou em circo O GPS colocou a gente no lugar errado Mas a gente já tá se localizando Vai dar certo Vai dar certo Música Música Olha, gente A gente se perdeu um bocadinho Mas a gente já encontrou Chegamos Chegamos Música Música Olha, gente As comprinhas Depois a gente vai mostrar cada item E o valor A loja é essa aqui, ó Olha Eu até registrei uns pedacinhos dentro da loja Mas não muito Porque É focada em providenciar as coisas, né? Em comprar as coisas E É Aqui hoje tem toque de recolher Então a gente não podia demorar muito Então Não dava pra se deter tanto dentro da loja Mas eu vou mostrar os itens pra vocês Eu achei As coisas realmente baratas Gostei bastante Estamos voltando pra casa, ó Aqui já é próxima a nossa residência E No rádio O Jair desligou agora Mas As notícias aqui Das filas Nos drivers, né, Jair? Nos drive-thru's Dos restaurantes Dos mercados É Aqui é o metro Que é a estação de metro de Fanzeris Pronto, gente Olha Essas são as comprinhas Da Poupeuro Eu admito pra vocês Que tem muita coisinha Que eu quero comprar Mas na hora Eu acabo não trazendo Mas devagarzinho A gente vai comprando, né As coisas Deixa eu mostrar o que foi, tá? Vamos lá Eu tô com a notinha aqui Tudo deu 29 euros Mas eu não vou mostrar tudo Porque teve uns itenzinhos natalinos Que eu vou mostrar em outro vídeo Que eu vou reunir todos os itens De decoração de Natal Vamos lá A gente comprou esse pack de meias Olha São meias grandes Três Seis pares de meia Por 2 euros Certo? Esses iogurtes Cada packzinho desse Custou 1 euro Mais barato do que no supermercado Esse daqui é porque sem querer Eu rompi a embalagem Isso daqui que é muito mais barato Do que no supermercado Compensa muito Que é o creme dental, né Esse Colgate 1 euro E esse Oral B 1 euro Certo? Isso daqui, gente É uma peça Pessoal que tem moto aí, sabe? Pra trocar óleo Da moto Uma coisa assim Já eles compram Olha, tá aqui o preço 1 euro Papel higiênico 1 euro Gente Experiência própria já Nesse Um mês e pouco Se é que eu posso dizer assim É produto de limpeza E de higiene É bem barato Nas lojas De 1 euro Certo? Aqui É uma pantufinha Pro Rafa Não é Eu sei que não era as melhores Claro Mas só pra usar em casa Olha 1 euro Certo? Aqui É uma tapaué Não é tapaué, gente Tapaué marca Essas vasilhas Pra guardar coisa Na geladeira Comprei duas Olha 1 euro cada Certo? Os prendedores Que aqui Já soube Que se chamam Molas plásticas O William comentou aí No nosso Outro vídeo Molas plásticas Mais prendedores de roupa Que agora eu comprei o baral Eu preciso de mais prendedores Né? Uma farinha de mandioca Essa farinha foi 1 euro Ou foi 2 euros? 1 euro 1 euro Esse packzinho aqui De iogurte É achocolatado Melhor dizendo Com 4 Foi 1 euro Nos mercados Costuma ser 1 e 20 Já tá pra menos preços Olha Essa lampadazinha aqui De LED Que é pra um abajur Que a gente tem aqui na sala Tá precisando Era 1 euro Foi 1 euro Eu comprei 4 colheres Porque colher de fato A gente Só tem até agora Só tinha 4 até agora Acredite Então Comprei mais 4 colheres Por 1 euro Uma conchazinha De tirar caldo Né? 1 euro Tem Tem delas de 2 euros Também Um pouco melhor Mas isso aqui Me serve por enquanto E isso daqui Gente É pra uns Pra tirar Pelinho de roupa Né? Também 1 euro A notinha Como eu falei Ficou em 29 euros Mas não é tudo isso daqui Porque Aqui constam os itens natalinos Que eu não mostrei pra vocês ainda Certo? Gente Eu ia esquecendo Olha Esse daqui É aquele conjuntinho De louça Pra banheiro Pra colocar o sabonete líquido E outros itens Né? E custou 2 euros O conjunto Eu achei bem barato Porque eu já vi bem mais caro Em outros lugares Certo? Gente Foi basicamente isso Eu acho só que a gente precisa ser Um pouco mais objetivos Porque eu vou numa loja Vou noutra Eu trago coisas Que eu não fui comprar E deixo de trazer coisas Que eu fui comprar Quem mais? É assim Mas faz parte do processo Né? O legal é estar conhecendo também A gente tá conhecendo as lojas ainda Conhecendo o lugar É... Descobrindo coisas novas E se acostumando com Com o novo Que estamos descobrindo aqui Certo? Como eu mencionei no começo do vídeo Essa loja que a gente foi hoje Ela não fica na cidade onde a gente mora Ela fica numa cidade vizinha Mas é tudo muito acessível Tudo muito rápido E eu espero que você tenha gostado do vídeo Deixa o seu like nesse vídeo E a gente se vê Aqui no canal Com mais vídeos Da nossa vida aqui em Portugal Se inscreve no canal Tchau Até mais